Boa noite lá pra casa, boa noite lá pra casa Todos os que sois tão amáveis, vamos começar a desgarrada São coisas favoráveis, pois vai ser diferente São desgarradas e improbáveis Dois amigos inseparáveis, dois amigos inseparáveis Vai começar o enredo Vai começar o enredo Eles são bem conhecidos e eu já vos conto o segredo Um beijinho pro João, outro beijinho pro Pedro Como estáis ó meus amigos, como estáis ó meus amigos Vamos ver se isto funciona Pois trouxe a publicidade Até vim de cuecas baiona Eu trouxe cuecas baiona Eu trouxe cuecas baiona Para tapar a racha do pito Para tapar a racha da c*** Para tapar a racha da c*** Que é um buraco muito estreitinho Que é um buraco muito estreitinho E também muito quentinho E também apertadinho Que a gente gosta dos anos Quando o I está sozinho Agora vai ter que tocar Para tapar Para tapar Para tapar Na internet Já fui na minha carreira Parabéns de estar a falar na c*** Tu estavas a falar na c*** Pois cabo eu também Falar do bendito Fabeco É um Fabeco Que é tão bonito e tão úmido Depende da zona do país Até vai Barreco Mas que não te deu o treco Mas que não te deu o treco Eu só digo aquilo que eu acho Vós só falais do buraquinho Não daquilo que está mais abaixo Daquilo que está mais abaixo A Cláudia não vos receia Tanto um como ao outro Só vira para as seis e meia Mas eu posso te ajudar Mas eu posso te ajudar Tu podes contar comigo Vós emendei uma à outra Já que um do outro em amigo A ver se tenho um bom tamanho A ver se faço aquilo que consigo É aquilo que eu consigo É aquilo que eu consigo Com um mastro abaixo do umbigo É o mastro abaixo do umbigo Que anda sempre a navegar E ele atira-se ao mar E às vezes tu sabe nadar E o meu mastro Aquilo que está abaixo do umbigo Aquilo que está embaixo do umbigo O que se quer é tê-lo de pé É tê-lo de pé Como é esta chaminé Caralho que é grande Olha a grande chaminé Olha a grande chaminé E tu que és o bom amigo Se ela for deste tamanho Olha eu caso-me já contigo Capitão vai entrar no castigo Capitão vai entrar no castigo Olha bem vou contar Se for dura como esta pedra Também me posso casar Na hora de terminar Na hora de terminar Eu por vós tenho carinho O David está a filmar Para ele deixo um beijinho Obrigada David Antunes Olha por este bocadinho Palmas ao João e ao Pedro Vamos até às terras do mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.